Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos hoje 2 de junho de 2020. Neste vídeo vamos abordar um assunto sobre a redução de jornada de trabalho que foi votada aí no último dia 28 de maio, certo? Que é a MP de número 936 barra 2020, com ela veio aí 15 emendas mais a MP 2017 barra 2020, que aumenta aí a mais consignável para aposentados e pensionistas do INSS, que aumenta de 30 para 40 até 40% e do cartão consignável 5%, certo? Este projeto, esta MP, está prevista para votar ainda esta semana. Provavelmente, lá para o dia 3 ou 4, não sei ao certo, pois eu procurei informações no próprio site do Senado e não achei uma informação concreta sobre isto, certo? Mas o que eu venho trazer para vocês aqui, o que eu venho trazer para vocês é que nessa votação do Senado não vai ser uma coisa fácil. Por quê? Porque bancários estão pressionando os senadores para que retirem artigo aí desta PL 936, que dizem eles que irão prejudicá-los muito, né? Então, vamos ter um pouquinho de trabalho aí para essa aprovação final, certo? Então, vamos pedir a Deus que tudo seja aí abençoado, certo? Mas diante aí desse novo apelo dos bancários, vai ter discussões sérias, né? Aí nessa próxima votação, nesse próximo debate sobre esta PL, certo? Olha, o plenário do Senado Federal deve votar nesta semana o projeto de lei, pelo menos uma das medidas provisórias, afirmou nesta segunda-feira, dia 1º de maio, portanto ontem, o líder do PDT, o senador, o Everton, né? que participou da reunião de líderes, a MP 936-2020, que permitiu a redução de jornada de trabalho, salários durante a pandemia e outra PL de número 1775-2020, esta PL que trata da emergência de 3 bilhões para o setor cultural, são os destaques dessa semana, das sessões deliberativas remotas que poderá ser discutida e votada, né? Prevista aí para o dia 3, certo? A próxima quarta-feira, né? Foi o que eu consegui apurar, não tem uma data certa, uma data correta para trazer para vocês aqui, só depois aí do andamento é que eles vão aí dizer a data correta dessa votação aí no Senado desta PL, certo? Bom, olha só, aprovada pela Câmara na semana passada, a MP 936-2020 promove alterações na legislação trabalhista para evitar demissões durante a crise causada pela pandemia. A proposta permite a redução dos salários e jornada de trabalho ou a suspensão de contrato trabalhista, garantindo o pagamento de um benefício do governo ao trabalhador. O governo chamou essas mudanças de Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. A MP chegou nesta segunda-feira, dia 1º, ao Senado e, até o momento, 15 emendas já foram apresentadas pelos senadores. Então, foi a votada semana passada, no dia 28, pelos deputados e, de lá para cá, houve aí mais 15 emendas para ser discutida nessa próxima votação. E um ponto que devemos ficar atentos são os bancários, certo? Olha, pessoal, eu estou no site do apcesp.org.br. Urgente! Pressione os senadores a retirar item da MP 936 que prejudicam bancários. Isso foi publicado hoje, dia 2 de junho de 2020. O Senado deve votar, nesta terça ou quarta-feira, a medida provisória à MP 936, de barra 2020, que permite a suspensão de contrato de trabalho e a redução dos salários dos trabalhadores. A MP foi aprovada, no último dia 28, pela maioria da Câmara dos Deputados. Como já virou rotina no Congresso, a MP 936 traz alguns jabutis, isenção de norma alheia ao tema principal. Entre os seus artigos, algumas mudanças atingem diretamente os bancários, principalmente os da Caixa Econômica, como a alteração do artigo 224 da Consolicitação das Leis do Trabalho CLT. Então, eles estão pedindo para que tirem desta MP o artigo de número 224, que vai prejudicar os bancários, principalmente da Caixa, segundo eles, certo? Olha, que passa a afirmar que a jornada de trabalho de 6 horas não se aplica aos trabalhadores bancários, que recebem gratificações de fundo não inferior a 40% do salário. A mudança havia sido incluída na MP 905, que tratava da carteira verde e amarela, mas foi retirada depois de muita pressão das entidades que representam os trabalhadores. A entidade que representa os bancários já solicitou ao senador Jacques Wagner, do PT, a apresentação de uma emenda supressiva deste item. Então, com certeza a batalha não vai ser tão simples como foi a batalha dos deputados, pessoal. Então, vamos pedir a Deus que não esteja contratempo aí com a MP 2017 barra 2020, certo? Que ela passe aí com todas as 15 emendas que foram aí incluídas nessa MP, né? Para que seja votada aí nesta PL, para que seja votada nessa semana, segundo o Senado ainda deve ser votado esta semana. Provavelmente dia 3, pode ser dia 4, não sei, não posso afirmar, né? Porque eles não deram uma data específica, certo? Espero que vocês tenham gostado deste assunto, vamos ficar atentos às votações, às discussões que virão por aí no Senado ainda esta semana, ou provavelmente no comecinho da semana que vem, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e assim, se meu Deus permitir. Tchau, tchau!